ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Estudantes voltam às aulas nas escolas estaduais e governo confirma a convocação de aprovados no último concurso da Seduc. Crianças de comunidade indígena podem ficar sem estudar. As mães dizem não ter conseguido vaga nas escolas. Polícia prende integrantes de facção criminosa na capital. Comissão do Ministério Público que investiga irregularidades em Quari não descarta novo pedido de intervenção no município. Alerta de cheia, quatro municípios do estado decretam situação de emergência. E você vai ver que casos de abandono de bebês aumentam em Manaus. Só no ano passado foram 260. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Começaram hoje as aulas para 400 mil estudantes da rede estadual de ensino. Com isso, os 7 mil aprovados no último concurso público da Seduc começam a ser chamados no mês que vem. Uma outra medida anunciada hoje para melhorar a educação aqui no estado foi o investimento em tecnologia. Com o início das aulas da rede pública, o trânsito amanheceu carregado nas principais avenidas de Manaus. Motoristas tiveram que sair mais cedo de casa. 6h15, eu vim ali pela Max Teixeira, já peguei um trânsito terrível, horrível. Desde cedo a gente está saindo de casa já para voltar trânsito aqui, trânsito no V8, em todo lugar. Pela manhã, o professor José Melo abriu oficialmente o ano letivo e destacou os principais projetos para a educação. O governador também anunciou a convocação de 7 mil aprovados no último concurso público da Seduc. A meta é transformar todas as unidades do estado em escolas de tempo integral. Esta, localizada na zona centro-sul de Manaus, foi adaptada e serve de modelo. Ela alcançou o maior índice do IDEB de 2013. Nós equipamos a escola com os recursos necessários, jogos pedagógicos, o planejamento voltado dentro das matrizes de referências, para que a gente tenha esse resultado. A permanência do aluno na escola cercado de atividades sadias, permite que ele não só tenha mais conhecimentos, consiga estruturar na sua mente mais conhecimento, mas ele também está tendo uma formação integral. Carlos Henrique está no quinto ano. Em 2014, teve dificuldades em ciências, mas conseguiu passar. Eu estudei muito com a minha mãe para me aprender, para poder fazer as provas. E para garantir que a família esteja mais presente na vida escolar dos filhos, a Secretaria de Educação vai investir em tecnologia. O governo do estado quer implantar ainda este ano um sistema de SMS. Os pais cadastram o número de celular e se o filho faltar aula, por exemplo, eles ficam sabendo na hora. Mas não é só isso. Se o filho também tirar boas notas, eles podem até receber elogios. Todo mundo tem celular hoje, né? Então, nós temos mais celulares do que população no estado da Amazônia. Então, para aproximar a família do acompanhamento escolar, é chegar com informação, dizendo, olha, pai, presta atenção, seu filho está precisando de apoio. Pai, seu filho está muito bem, parabenize e continue apoiando seu filho na escola. Escolas técnicas também serão criadas para atender a demanda do polo industrial de Manaus. Este ano, devem ser investidos na educação do estado, cerca de 2,1 bilhões de reais. E por conta desse início das aulas na rede estadual, o trânsito volta a ficar complicado aqui na capital. A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Laila Pereira, que tem outras informações da Rua Fortaleza. Boa tarde, Laila. Boa tarde, Marcela. Trânsito por aqui ainda flui normalmente, mas já começa a ficar complicado. Aqui na Rua Fortaleza, como você pode perceber, o trânsito está parado, o sinal está fechado, então, consequentemente, os motoristas não estão andando com os veículos. Também é muito comum ouvir buzinas. E aqui nessa área da zona centro-sul de Manaus, estão localizadas várias escolas da rede municipal, desculpa, da rede estadual de ensino, também escolas particulares e faculdades. E como você falou, com o início das aulas, o trânsito fica bem mais complicado. E olha que ainda nem começou as aulas da rede municipal de ensino, que só iniciam na sexta-feira, dia 6. E aí são mais 218 mil estudantes retornando às aulas. Volto com você, Marcela. Obrigada. Essa foi a Laila Pereira, ao vivo, do Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. É, e moradores de uma comunidade indígena no Tarumã reclamam da falta de vagas para crianças indígenas na educação infantil. A comunidade existe há quatro anos. Aqui moram 200 famílias. A maioria indígenas que deixaram o interior para viver na capital. Como o terreno foi invadido, eles ainda não têm água encanada e nem energia elétrica legalizada. Mas o maior problema está na educação. Não foi possível ainda matricular todas as crianças. E também está pendente o noturno. Nós que estudamos de noite, adultos, esse ano está previsto, a diretora falou que nós vamos ficar sem estudar por causa da demanda, que é pouca. Muitas crianças estão fora da escola. Tem muita criança precisando de estudar, porque as escolas daqui é muito longe. A minha filha praticamente não tem condições de estudar para lá, até porque nós somos humildes, né? E nós não temos dinheiro para estar pagando três reais todo dia de ida e volta. As crianças não conseguiram vagas nas escolas próximas, segundo os pais. As minhas filhas já vão para o segundo ano e vão estudar fora daqui. Não tem colégio realmente próximo daqui, que arque com esse tempo de escolaridade dela. Então elas têm que ir para a cidade nova. Tem toda uma dificuldade. Para este antropólogo, o direito de estudar precisa ser garantido a qualquer criança. O governo federal, através do Plano Nacional de Educação, que foi recentemente aprovado, há toda uma política de universalização do ensino. Isto quer dizer que os estados, o município, a União, tem o dever, é constitucional, dever de possibilitar o acesso da criança e do jovem à escola. A CEMED já começou a fazer um levantamento e tenta encaixar os indígenas que ainda não foram matriculados. Na área urbana, esses indígenas, eles estudam nas escolas regulares, próximas às suas casas, no perímetro que moram, nos bairros, e no contraturno elas são atendidas pela gerência de educação escolar indígena para revitalizar e fortalecer a sua cultura. Enquanto o problema é resolvido, os pequenos resumem em poucas palavras o que querem. Fundar. O que você vai aprender na escola? Escrever. Em instantes, o Ministério Público conclui a investigação em Quari e pode pedir nova intervenção na cidade. Ainda quatro municípios do Amazônia já estão em situação de emergência por causa da cheia do rio Juruá. Você confere depois do intervalo. E aí E aí E aí